500 anos de Cristo existe uma escola chamada Pitagórica, onde tem um cara que a gente não sabe se foi real ou não, ou se é só o nome da escola, ou se era uma pessoa ou não, chamado Pitágoras. Que é o do Teorema. Do Teorema de Pitágoras. Você lembra o Teorema de Pitágoras? Qual é? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, você pega a hipotenusa no quadrado dos catetos no quadrado, soma dos dois catetos no quadrado e tal, e aí divide por dois, divide, tira a raiz quadrada e é... Beleza? Você erra isso na escola. Você sabe a fórmula e você erra. Aí você imagina que esse cara tirou isso do nada. Sem um transferidor, sem um compasso, sem uma régua, sem porra nenhuma. Só com a capacidade intelectual dele. Só de pensar. Hoje, quando a gente fala em ócio, é depreciativo o ócio. Mas no grego, você sabe o que significa ócio? Significa tempo para contemplar. Que é o que a gente hoje chamaria de meditação. Então, o camarada parava e ficava dias pensando em um problema. E aí, ele desenvolvia uma teoria. Você sabe o que significa teoria? Teoria do grego, teo, é Deus. Seria Deus vibrando em você. Então, contemplar o divino. Então, teoria é contemplar o divino. Por quê? Porque eles acreditavam que a natureza era parte do divino. Não é que Deus criou. Era outra ideia. Não é que Deus criou. Gaia era a terra. Caos, urano, era o céu. Então, para a mitologia grega, a natureza era Deus. Eram os deuses primordiais. Então, teoria é contemplar o divino. E ócio, tempo para contemplar. Certo? Então, o cara, do nada, do nada, absolutamente do nada, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo. E você erra. Você só precisa aplicar.